Você sabe o que são as 10 vítimas? São as pessoas que estão nas igrejas, tanto as loucas como as prudentes. Mas você vê que vem um grito, aí vem um noivo, não parte das 10 vítimas. E de quem esse grito parte? Eu já obtei o próprio conversar nisso. Esse grito parte do povo que estão preparado, fora da igreja. As 10 vítimas dormiram. A irmã White disse que não é boa essa condição de dormir. A pessoa que dá muito a despercebida, está chegando a coisa, a gente está dando fé, estão dormindo. Mas tem um cortejo da noiva, que fica fora, estão dando a mensagem. Aí vem um noivo. Então, quando a gente vê a aproximação do decreto município, a gente começa a dar a mensagem. Aí deu um noivo. Aí as 10 vítimas se despertam. 5 delas são loucas e 5 são prudentes. As prudentes são setas que estão dentro das igrejas. Todas as igrejas, não só as dependentes, mas todas. Então, essas que se dispersam, que são prudentes, vão levar a mensagem muito mais com os que deram o aviso. Aí vem um noivo. Então, o que está acontecendo agora são as pessoas que saíram das igrejas, a gente está dando a mensagem. Aí vem um noivo. Se o decreto município está saindo, as pessoas vão morrindo. Então, nós temos que despertar as pessoas. Isso vai começar agora, mas vai dar mesmo a mensagem. Aí vem um noivo completo para o decreto município. Então, a gente vê que não falta mais... Acho que nem um ano para o decreto município. Acho que nesse ano sai. Está muito difícil. O decreto município já. Entendeu? Lá, a Próssia de Daniel já surgiu. Se os Estados Unidos saísse dessa guerra que vai fazer que vai na cela e não ia dar certo, aí o próximo passo agora é o do militar. Então, nós estamos esperando. Então, nós temos que dar o aviso, temos que dar o despertamento para as pessoas. Porque se nós for pregar, não tem que o decreto município sair. Não, vocês estão pregando porque aconteceu. Depois eles falaram antes. Então, nós temos que dar o aviso agora. Então, nós temos que dar o aviso para todos e a parte de Deus. Hoje eu quero falar nesse momento sobre um pouco sobre as dez virgens. Diz assim, então o reino do céu será semelhante às dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco dentre elas era Néssia e cinco Prudente. As Néssias, ao tomar as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. No entanto, as Prudente, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Tardando ao noivo, todas as tomadas de sono adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo, sai ao encontro. Então, se levantaram todas aquelas virgens, prepararam as suas lâmpadas. As Néssias disseram às Prudente, dá-nos o vosso azeite porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas, os Prudentes responderam, não, para que não falte a nós e a vós louca, ir de antes e comprar os que vendem. E, saindo elas para comprar, chegou o noivo. E eles que estavam apercebidas, entraram com ele para as bordas e fechou-se a porta. Mas, tarde, chegaram as virgens loucas, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Então, aqui eu li a parábola das dez virgens, né? Cinco virgens eram loucas e cinco prudentes. As prudentes, elas encheram essas vasilhas de azeite, além das lâmpadas. Mas, porém, o azeite das loucas não tinha nas vasilhas. O que representa o azeite? O azeite representa a preparação, o convertimento, o caráter semelhante ao caráter de Cristo. Mas as loucas não tinham esse caráter. Essas três virgens, irmãos, representam as pessoas que estão em todas as denominações hoje. Cinco são prudentes, cinco são sinceras, cinco têm o caráter de Cristo, cinco estão convertidas e cinco estão nessas. Mas, tardando o noivo, elas dormiram. Tanto as nessas como as prudentes dormiram, irmãos. É uma situação perigosa para o crente dormir, não é certo. A pessoa que está dormindo, ela está despercebida. Se você estiver dormindo na sua casa, o ladrão for para entrar, você não vai perceber porque você está dormindo. Então, as virgens, tantas loucas, como as prudentes estavam dormindo. É a situação das igrejas hoje. Todas as igrejas estão dormindo, achando que Cristo está tardando e não vai voltar agora, né? Mas agora, quando elas estão dormindo, à meia-noite, ela ouve um grito. Eis o noivo! Então, ela se desperta. Tanto as virgens loucas, como as prudentes se despertam. E aí, as virgens loucas percebem que não tem mais azeite, que suas lâmpadas estão se apagando. Quem são essas pessoas, irmãos, que estão aqui comparadas com as virgens loucas? São as pessoas que estão nas igrejas e não buscaram um preparo. São as pessoas que estão nas igrejas e andam como o mundo. Veste-se como o mundo. Fala-se como o mundo. Não tem uma preparação. Não tem Cristo no seu coração. Estão brincando de ser crente. Essas são as virgens loucas que não se prepararam como Deus queria. E as virgens prudentes são aquelas que guardaram a palavra no seu coração. E que não deixaram que as coisas do mundo tomassem conta de sua vida. Então, a louca pede para as virgens prudentes dar a sujeção azeite. Mas ela diz que não pode dar. Porque se ela dar, vai dar para ela também. Então, porque o nosso caráter que nós adquiremos na nossa religião, na nossa experiência religiosa, nós não podemos passar para outras pessoas. A salvação é individual. Então, mas o que chama atenção dessa profecia, é que quando chega meia-noite, houve-se um grito. Eis o noivo. Então, de quem esse grito partiu? Porque nas dez virgens não foram, né? Nas dez virgens representam as pessoas que estão nas igrejas. Mas houve agora sim um grito. Eis o noivo. As pessoas que gritaram são as pessoas que fazem parte do cortejo da noiva. Porque antigamente, quando uma noiva ia se casar, ela convidava dez virgens de honra para fazer parte do seu casamento. Mas tinha um cortejo que estava com a noiva. E o cortejo não dormiu, porque a noiva não dormiu. A noiva representa a igreja de Cristo, né? Em algumas partes, a noiva representa a cidade santa. Em outras partes, representa a igreja de Cristo. Então, quando deu a meia-noite, a igreja de Cristo gritou, eis o noivo. Quem são essas pessoas? São as pessoas que estão fora das igrejas, porque não suportam mais a apostasia. As igrejas estão superlostadas de apostasia. As igrejas estão mornas. São no período de Laodiceia. Laodiceia tem que ser despertada, tem que acordar-se. Então, as pessoas que não suportam mais a apostasia das igrejas, elas estão congregando em casa. E elas estão gritando, eis o noivo. Essa profecia vai se cumprir literalmente quando sair uma lei dos Estados Unidos chamada Decreto Dominical. Não sei se os irmãos já viram falar sobre esta lei. Porque a Bíblia, em Apocalipse 13, nos fala sobre a besta e sobre o sinal da besta. Lá nos adverte que nós não podemos receber o sinal da besta. Porque quem recebeu o sinal da besta vai receber a sétima e última praga. Mas muitas pessoas não sabem o que é o sinal da besta. Muitas vezes é que é o chip. Mas não é, irmão. O sinal da besta. Para você entender o que é o sinal da besta, você tem que primeiro entender o que é o sinal de Deus. Lá em Ezequiel, a Palavra de Deus nos diz, santificais o meu sábado. Pois é o sinal entre mim e vós, para quem se abaste. O sábado é o sinal de Deus. O sábado é o sinal de Deus. E o que é o sinal da besta? É o oposto. É uma lei que vai ser nos Estados Unidos para todas as pessoas do mundo santificar o domingo como se fosse o sábado. Essa lei é a marca da besta. Quem guardar o domingo como se fosse o sábado, quando sair essa lei dominical, vai receber a marca da besta na testa. Porque vai crer que o domingo é o dia do Senhor. E aqueles que guardaram o domingo, aqueles porque não querem passar por perseguição, mas sabem que o domingo não é o dia do Senhor, e se um sábado eles vão receber na mão direita. Porque eles vão parar de trabalhar os domingos para santificar. Então essa é a marca da besta. É uma lei dominical que vai sair nos Estados Unidos. Quando você vê sair essa lei nos Estados Unidos, você sabe que chegou o tempo da marcação da besta. A besta começou a enumerar os seus. Então, irmãos, isso é muito importante nós ficar sabendo porque está chegando esse período. Nós estamos vendo tudo se cumprindo, irmãos. As igrejas já se uniram. As igrejas se uniram com o Estado. Os protestantes se uniram com os católicos. Então uma união, o ecumenismo, isso representa a imagem da besta. Estão tudo prontos já para perseguir o povo de Deus. Então a gente está dando esse aviso hoje aqui para vocês, para quando vocês verem essa lei, lei dominical dos Estados Unidos, vocês vêem que chegou o tempo da perseguição. Os governantes do mundo inteiro, eles estão se reunindo para tentar acabar com o aquecimento global. Porque esse aquecimento global está causando muitas calamidades. E ele diz que o que está causando essa calamidade é as pessoas que trabalharam no domingo. E por causa disso eles vão colocar uma lei chamada lei dominical para todas as pessoas do mundo descansarem nesse dia. E essa lei é que é a marca da besta. Assim como o descanso do sábado, do quarto mandamento, é o sinal entre Deus e seu povo, o descanso do domingo é a marca da besta. Quando está em Estados Unidos, vocês sabem que é a marca da besta que chegou. Não guardem o domingo. Porque quem guardar o domingo vai receber as sete últimas tragas de apocalipse. Então, irmãos, era essa a mensagem que eu queria deixar hoje para vocês. Se ouvirem da voz de Deus, não endureçarem os vossos corações, porque nós não estamos aqui brincando. Nós não saímos de nossos lares para dar a mensagem aqui, porque nós não temos o que fazer, não. Nós temos muitas coisas que fazer, mas nós estamos vendo a necessidade de avisar as pessoas o que está para acontecer. O nosso propósito aqui é deixar essa mensagem sobre a lei dominical. Vocês não aceitem. Quando está essa lei dominical, vocês não guardem o domingo, porque ela é a marca da besta. Então, que Deus nos abençoe, nos guarde, nos separe para a hora da tentação que está chegando sobre toda a terra. Então, um bom dia a todos e uma feliz semana para todas. Obrigada. Então, o sábado é o final de Deus, a marca de Deus. E comigo é a marca da besta. Então, o que está próximo, isso já tudo se uniu. As igrejas se uniram já, protestando com o católico. Estão tudo unidos, né? E agora, os Estados Unidos se uniu agora a igreja com o Estado. A igreja está unida com o Estado. A senhora é de qual é a igreja? Na verdade, eu creio na mensagem adventista, mas não estou na igreja adventista. Por causa da portadeira. Não tem como a pessoa que está na igreja. Se essa mensagem não está dando, eles não querem que dá. A própria igreja adventista já está servindo para conseguir quem dá a mensagem. Não, eu sou da mensagem adventista, né? Eu creio no estúdio de filosofia, que é... A igreja tem lá, né? Mas ela só aposta a coisa mesmo. Eu acho que é uma coisa que a gente está com a pessoa que sai aí. É que você sai hoje e declarar também. Porque tem muita gente que vai subir na igreja. Olha, eu vou... E se a Blip tem, se está num termo também, o Estado está guardado. E a gente está assumindo que domingo a Blip não tem. A gente só acha naqueles católicos. Os fiéis adventistas, eles vão pregar essa mensagem. Mas os vícios loucos que estão lá dentro vão perseguir os que pegam. Então, como a maioria dos grandes lá, eles são loucos. Os pastores, a maioria deles não são sinceros. Então, tem... Você pode assistir lá na internet sobre a igreja adventista. Tem um tal de liberdade religiosa. Lá proíbe pregar essa mensagem nessa lei da liberdade religiosa. É uma tal de Damares Moura, que é a líder desses argumentos, né? Quem prega essa mensagem está tirando a liberdade de todos vocês. Porque tem outra igreja. Tem a igreja adventista no centro no dia. E tem uma igreja adventista no centro no dia. E tem uma igreja adventista no centro no dia. Tem outra igreja. Tem outra igreja. Tem outra igreja. Ela é adventista. 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 Olha, a mensagem está tirando. Obrigada aí, irmã.